Olha, eu não sei como é que você suporta trabalhar com a graça, viu? Não é eu, Geralda, não é eu. Ela te paga muito mal, tá na cara isso. Gente, tá na minha cara isso. Tá, minha filha, tá na cara. Ô, bicho, você precisa parar de ser boba, sabe? Você não pode deixar que a sua carreira seja prejudicada por causa da tua aparência. Gente, Geralda, mas agora você falou que você me abriu uns horizontes. Que noite, eu não tinha pensado nisso. Garota, eu estou sofrendo de gostosa fobia. Não, não pode ficar assim, eu vou tomar uma atitude agora. Vai fazer plástica? Não, querida. Eu vou pedir demissão, mas é isso que eu vou fazer. Não, não dá mais pra mim. Eu só tenho que te agradecer, fada sensata. Você me afasta sensata. Não, eu vou acabar com isso. Ô, mãe! Mãe, aqui, você tem uma conversa séria com a senhora. Fala aqui, ó, com a nuca. Aê, coroa, preciso levar um papo contigo. Eu não quero falar com nenhuma de vocês, porque eu olho pra cara de vocês e eu tenho vontade de lixar. Quem é lixo é cavalo, bro. Não, querido, meu apelido no pião boiadeiro, querido, era igual a focotar. Ah, tá bom, tá bom. Vou querer agora meter essa, que a senhora montava em rodeio. Não montava, montava nos de merda. Sabe quando eu falo pra vocês assim, essas filhas de maiágua, é nostalgíria. Tá, tá bom, mãe, tá bom. Olha aqui, eu vim aqui reclamar, eu não estou satisfeita com as péssimas condições de trabalho que a senhora está me submetendo. Ah, queridinha, agora vai ficar falando murmurozinho, porque eu não tenho coragem de falar na minha cara. Tá querendo o quê? Lavar roupa suja? Ué, mas não é em casa que você lava roupa suja? Olha só, aliás, era isso que eu vim aqui dizer. O quê? Não tem como lavar roupa suja aqui. Tá emocionada. É que ela fica puta, porque... Não tem como lavar roupa suja aqui, porque a máquina quebrou, brother. Como é que é? É isso que eu estava tentando falar aqui, a máquina quebrou. Você quebrou minha lava seca, tanquinho, vai... Ah, boy! Pelo amor de Deus, tu vai chamar aquele cacareco velho de lava seca, tanquinho? Meu Deus do céu, mas é isso que é, meu Deus. Lava, foi no sol, seca, lava seca. Pelo amor de Deus, como é que eu vou lavar minha roupa agora, marra? Conserta pra uma mamãe que sapatão, entende? Ih, eu vim aqui avisar que está quebrada. Pra consertar, tem que rolar um cascalho aí. Ai, tá vendo, querida? Ninguém trabalha de graça, não. Mas você trabalha com a graça, tá bom? É isso que eu vou te dizer. Por falar em duro, estou saindo fora porque eu não me mando duro. Essa parada não é comigo, não. Entendeu? Estou indo embora porque eu não estou aqui para ser explorada, brother. Então vai. Vai mesmo. Vai porque vocês não sabem dar valor à mãe de vocês. Valeu, coroa. Certeu, mãezona da porra. Tá bom? É. Aí vai vir agora com esse papinho que a gente exploramos. É. Que você está cansada de ficar sustentando nós. É isso mesmo. O que é uma mentira. Quer dizer que, mãe, nem meu filtro estourar mais, eu te peço para comprar. Quer dizer que estou com a pele destruída. Ah, filha, mas aí não é do filtro estourar, né? Porque antes mesmo de ter contato com o raio-veal bebido, a pele já está destruída. Ah, é? Tá bom então, mãe. Então tá bom. Então o fato de eu não ter recebido o sarário esse mês, vamos lá. A culpa é de quem? Me fala aí. Ô, Britney, põe a mão na tua consciência. Você deveria levantar a tua mão pra você e agradecer. Caramba, eu tenho um emprego pra chamar de meu. O que eu queria, mãe, era ter um sarário pra chamar de meu, mãe. Era isso que eu queria. Quer saber? Cansei. Estou me demitindo. Está aqui meu crachazinho. Que isso? Você vai se demitir? Estou. Você vai se arrepender? Não tem problema não, querida. Você vai pedir pra voltar e eu não vou estar disponível para ti. Ué, mas eu achei que tu queria que eu vivesse na vida. Vivesse na ilusão? Ah, eu queria mesmo que eu vivesse na ilusão, mas agora eu não quero mais. Portanto, vou te dar o artefato que vai te colocar em contato com a realidade. Só vejo uma mulher linda e gostosa. Mãe, olha só. Isso aí é gostosa fobia. Isso é crime. Não, crime é você achar que isso é gostosa. Que cara é essa, hein, amiga? Foi o que aconteceu? Ai, amiga. Cara de quem tomou uma decisão muito importante na vida, sabe? Vai tirar o buço? Não, né, Tia Miri? Pedido é a missão do meu trabalho. Vem cá, me serve alguma coisa que desça rasgando aí. Vodka, whisky, cachaça. Água da torneira. O que é que houve com você, meu amor? Cadê minha Laquevurge? O que você tá assim? Tô tão tristinha. Será? Tô Laquevurge tá tristinha. Cacha de quem tomou uma decisão muito importante na vida, sabe? Drástica mesmo. Ih, Brite, você não vai fazer depilação à lese na Chubaquinha, não, né? Ai, Wilson, não, né? Pelo amor de Deus, eu gosto de você peludinha. Você sabe disso. Ô, Wilson, você quer parar? Hein? Você vai entender a hora que é hora pra parar? Eu vou parar a hora que você me explicar o que tá rolando. A minha vida rolou a comunidade abaixo. Pedido é a missão. Estou desempregada, tá bom pra tu? Relaxa que eu tô trabalhando agora. Eu vou te dar uma vida de rainha. Brite, eu sou empacotador no supermercado, Brite. Ah, Wilson. Tu vai me dar vida de rainha com um pactador de mercado. Tu deve estar ganhando uma miséria. De miséria o quê, Brite? Eu tô tirando 70, 80 reais por semana, velho. Ah, Wilson. Ah, Wilson, olha só, querido. E outra coisa, eu não sou mulher. Estou sendo sustentada por homem, não, querido. Querido, vai lá empacotar tua rinocosia, vai? Claro, só aqui. Maico, quero falar contigo. O que? Pois não. Ô, Maico, me arruma um bico lá no teu sarão. Ai, Brie, adoraria, adoraria assinar tua carteira, pagar o PIS pra ZEP, o ticket todo, sabe? Infelizmente, neste ano, estou com o meu staff completo. Tu tá mentindo que eu sei? Sim, eu tô mentindo. Eu tô mentindo, Brite. A mãe disse que ia me deixar careca se eu tivesse esse emprego. Pega pra prima, tu vai ficar rindo da careca, Maico. Qualquer coisa, tu pega o Marê e se irá com a Bruna, a namorada era o de Mira, só que tem que ir devolver, não vai fazer a Maria Sousa, que negócio. Exatamente. Sei lá, Maico, pensa em qualquer coisa que eu posso fazer, eu limpo um chão, eu sirvo um café, eu espanto o cliente que quer que me desfiado. Não seria má ideia, mas não, Brite, eu fiz minha escolha, é não. I'm so sorry. Eu sou sorry, então, olha, sinceramente, eu não sei. O que vai ser de mim agora, Jôme? Ô, Brite. Ó, água. Mulher. Ah, é água na cachaça? Não. Só tudo no gosto. Deixa eu te falar uma coisa que eu tô um tempão tentando te falar. O que? Abriu uma vaga de ajudante aqui no bar. Mentira. Se você quiser fazer uma experiência, claro que eu topo. Sério? Sério, mãe. E quando tu pode começar? Agora que a tia quer minha independência financeira, eu não posso esperar. Pronto. Já posso assumir aqui o meu posto aqui? Pode. Garota, eu vou fazer umas coisas maneiras, hein? Nossa, sim. Vamos fazer, ó, vamos participar, sabe do que? Comida de boteco, tu vai ver. Ó, coloca esse avental aí, eu vou te explicar, porque bar não é brinquedo não, entendeu? Não. Então é o seguinte, você tem que lembrar sempre dos três sempre. Sim. Salgado sempre quente. Sim. Cerveja sempre gelada. E o cliente tem sempre razão. Sim. Vamos lá, então. Cliente sempre quente, o salgado sempre gelado, a cerveja tem razão. Facinho, já peguei. Ai, mais uma coisa. Sim. Dá um sorriso, melhora essa cara, porque senão você vai espantar tudo quanto é cliente. Porra não, senhora, desejo mais alguma coisa, tá bom sim? Ah, tá ótimo. Está bom o atendimento, senhora, será que eu desejo uma regranação? Ah, sim. Nossa, tá vendo? Foi querer um trabalho com metas impossíveis de querer ficar com a cara melhor, querida. Vai viver frustrada, desculpa. Prefiro viver frustrada do que sem salário. Tá bom, querida, eu respeito, tá bom? Mas a hora que você for pedir pra voltar... Cara, eu vou te enganar, cara. Não te engana não, cara. Eu tô acabada. Vai me desculpar, não vou te enganar não, mas acabada você tava muito antes de começar a trabalhar aqui. Tá? Vamos combinar. Olha só, vou te dizer uma coisa, vai ter aí uma alteraçãozinha aí no percentual, tá bom? O quê? É. Vai no percentual. É 40%. Pô, Geralda, 40% pra tu? Tá bom, acho justo, né? Vamos fazer o quê? Tá bom. Não, meu bem, 40% pra tu. 60% pra mim. Caraca, Geralda, isso é um absurdo isso. É um absurdo, e a tua mãe te explorar? Quem explorar? Aqui eu tenho fotos, querida. E quem tá explorando, era ela que explorava lá em casa. Explorava o meu sabão, a minha água, a luz da Ritinha. Que luz da Ritinha, mãe? Porque na época que você morava lá, eu ia pegar a ragatuna na casa da Ritinha. Isso aí é chantagem emocional, hein? Não cai, não. Não cai, não, senão eu vou abrir a tua cara. Sabe que você tá com inveja? Porque você não se conforma que o traste do Moacir tá querendo minha chubacona aqui, não atua. Gente! Agora eu quero saber uma coisa de você. Fala. Se o Moacir é um traste, o que que tu tá com ele? Cá de quê? Por cá de quê, Moacir, pra mim é igual a sandália da Sandy. Não cabe mais no meu pé, mas eu não empresto. É, né, querida? É. Cê sabe o que que é pequeno, igual a sandália da Sandy? Sabe? O meu salário quando eu trabalharava contigo. Cara, de quê que pro teu governo? E um dia trabalhando aqui com a Geralda, eu ganhei mais do que um mês trabalhando contigo no sinal. Você tá trabalhando com a Geralda? Olha, Brite, eu só peço a Deus que ele ilumine muito o teu caminho. Porque a escuridão que eu te desejei, tu vai precisar de muita luz. Ai, mãe, não cabe que eu tava fazendo isso. Querida, porque esse funicular é o coração de mãe. Sempre cabe mais uma pedinte e vai ser eu, tá bom? Curicelso, curicelso, curicelso. Alguém tem esses quatro centavos, vinte e cinco centavos. Ô, dez centavos. Ô, Graça. Oi. Olha só, eu posso até te dar autorização. Agora tem o seguinte. Aham. Cê vai ter que me dar sessenta percentual. Sim, eu sento e eu faço isso de graça. Não, não. Sessenta por cento. Sim, eu vou colocar sessenta no centro do que eu... Mãe, parou. Parou, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. A Geralda, ela concedeu o negócio aqui do funicular pra mim. Querida, ela concede uma filial pra mim, porque você é uma filial de uma... Ô, mãe. Ai, caraca, a Geralda, tu tá vendo? Eu tô, meu. Era tudo que ela puder fazer pra ela atrapalhar meus planos, era faz. Olha só, eu não quero palhaçada aqui, não. É porque a partir de agora vocês têm uma meta a cumprir. É diurno e noturno, entendeu? Que isso? Que isso? A gente vai ter que pedir dinheiro até de noite? Meu amor, eu não quero corpo mole, já falei. Querida, eu tenho 14 filhos, meu corpo tá mole, porra. Meu Deus, depois que eu falo até pros meus crushes, eu falo, ó, vai ter que aguentar, que eu tô igual aos aqueles prédios do centro. Qual? Balança, mas não cai. Olha aqui, Jamile, me dá uma coisa pra refrescar, que eu tô bem aborrecida. Deixa eu ver. Eu vou ter que trabalhar adicional noturno. Essa puta tá querendo me explorar, Jamile. Eu vi. Porra, me dá uma coisa pra refrescar. Vem, mãezinha. Mãezinha? Olha que filhada. Vai. Mãezinha, tu vai ver, porra. Desculpa, depois eu te dou outro negócio de guardanapo. Vamos focar, gente? Não, moceira, era melhor estar desfocada mesmo. Ah, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ei, moço. Ai, que vergonha. Quer dizer que me dá uma esmorinha, por amor de Deus. Moço, uma esmorinha. Ah, ô, vai trabalhar essas folgadas. Ah, vai pra porra. Tu ia dar o dinheiro depois de existir, eu não tenho personalidade, porra. Tá vendo, mãe? O que você tá fazendo? Ô, mas você tá espantando meus clientes. Não, mas falar em espanto, você tem lugar de fala, né, Bri? Cala a boca, mãe. Olha aqui, ó. Negócio que porrada, quem tem lugar de fala sou eu, tá bom? Então é isso aí, eu vou meter a porrada em todo mundo. Acabou. Mãe, eu vou te falar. Você é cabeça dura igual o meu pai. Não, teu pai nunca foi cabeça dura, querida. Vamos saber que conversa fiada é essa agora? É, e nós estamos ganhando tão mal que até a conversa tem que ser fiada. Eu gosto dessa. Aqui, ó, estetona. Você tem que aprender que eu vou falar. É isso mesmo. Pera, pera, pera. Eu vou te dar uma orçanha. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Pode parar. Pode parar que Pará resolve aqui. O que diabo tá acontecendo aqui? Ela tá explorando a gente, genrinho. O que? Explorando como? Não, eu só tô empreendendo. Tá empreendendo. Empreendendo, cobrando taxa em cima do suor dos outros. Sim, se eu fosse cobrar taxa em cima da comissão do suor do Pará, eu tava muito rica. Mas essa taxa é de quê? É do que essa taxa? É uma coisa simples. É porque elas me dão um percentual pra pedir uma esmola aqui, na frente do bondinho. Geralda, isso aí é ilegal, Geralda. Ilegal, Geralda. Ilegal, toma, papuda. É. Ilegal ter lucro aqui nessa área sem pagar minha comissão. Isso é... Toma, papuda. Aqui é a papudona aqui, ó. Ô, Michael, tu vai deixar? Tu vai deixar ele explorar a tua família, Michael? Ei, família, família, negócios à parte, eu já falei pra mim mesmo que eu não me meto nos negócios do mozão. Ah, mas tu pede pro mozão te meter nos teus negócios. Todo dia. Ó, 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 vamos parar. Vamos parar. Ou me paga os 40% do faturamento ou o negócio acabou. Pronto, acabou. Então acabou. Então acabou. Então acabou. Então acabou. Tu é uma bicha velha sem vergonha. É isso que eu vou explorar. Você é da sua vida. Vai, irmão. Segura teu olho aí, ó. O que você tá fazendo aqui? Você só tem tamanho aqui, Zé. Vem cá, meu. Vem cá, quer ver o tamanho aqui? Eu? Não. Não, eu, hein, pô. Meu pé. É uma confusão, bro. Ô, Marraia, o que você está fazendo aqui? É esse cenário pra estar trabalhando também? Cara, eu fui mandando embora, bro. O que que eu ouvi? Meu chefe me chamou pra tomar um café. Aham. Só que ele descobriu que antes eu já tinha tomado um chá de cavalinha com a esposa dele. Eu vou deixar passar uma cavalinha? Não, não tem como. Ah, não. Aí, família! Não, eu quero saber o que que essas bichas de diferente geração estão fazendo aqui. Olha o respeito. Ó, desculpa, sogrinha, mas você sabe, eu tenho que impor respeito. Exatamente, mãe. Pega leve, pega leve, a gente veio na paz, tá? O que que você acha, então, de eu ir pro sinal com a Brite? Eu não vou poder aceitar a filha. Não que não gostaria de ter uma outra filha comigo, mas é porque realmente a Brite vai voltar nessa parceria. Não, vem cá, filha. Vem cá com a mamãe. É teu momento, Brite. Viva esse momento. Viva com a mamãe. A mamãe... Se tem uma coisa que eu sei rever, são os meus erros. Não, é verdade. Eu não tenho orgulho de dizer desculpa, desculpa. Eu revi minhas atitudes, eu acho que estou a ser uma mulher tóxica. Então, eu quero rever a minha estrutura, quero ser uma infraestrutura de trabalho digna. Então, quer. Não dorme enquanto a mamãe tá falando. E aí, é isso. Eu vou ser um material de trabalho, paletas de cores, guerreria. É isso, tá? Você vai ser meio. Ponto. Microempreendedora? Não, vai ficar meio longe dos motoristas pra nossa estalas. Não dá nada, gente. Tá ok, querida? É sobre isso, tá bom? Vamos indo pro trabalho? Não, mãe, pera aí que eu achei que eu ainda não comi. Oi, gente, falar com vocês, Geralda salvou minha vida, hein? O que é? Fez um purêzinho de banana verde que... Nossa, segura... Pega, é uma colherpa que segura o interchino, abre a boca. Não, agora não. Ela vai comer não, querido? Ela vai pro trabalho. Vambora, porra, pro trabalho. Vambora pro trabalho. O que você tá fazendo ali na minha casa? Tem que pegar um saco, sogrinha. Não vai poder. Por quê? Porque eu estou sem saco pra você. Tá entendendo? Com licença, o Pepecotinho é minha mulher, bro. E aquela ali é minha casa, brother. Bom saber. Essa é a sua. Ô, Graça. Senhor. Você tem que arrumar uma tranca, porque tá tendo um monte de assalto por aqui na comunidade. Ontem mesmo roubaram um carro lá na rua de baixo. Eu não tenho carro. O único automóvel que eu tenho é meu marido, aquela besta. Então não tem por que me preocupar. Não tem por que me preocupar. Ô, Graça, presta atenção. Quem avisa, amigo, é. Você deixa dinheiro na sua casa ou deixa no banco? Na lembrança. Porque eu não tenho... Se eu tô na merda, eu não tenho dinheiro, eu tô na... Ah, pra merda, é o canário. Porra, umas perguntas idiotas, porra. Imitar meu... Ai, isso não, mano. Caraca de um saco. Eu jogo no lixo, mas não dá pra você. É que é muito rancolosa, mano. Vamos parar, depois a tia presta atenção pra ela. A violeta, a ratazona. Vai pra porra, moça. E vai tomar conta da vida dos outros, não, sua vaca. Tu pensa que eu sei que fica batendo bolo a tarde inteira pra tomar conta da minha vida, porra. Ah, dá meia hora. Tem que ir no geriátrio, hein. Mãe, ô mãe, toma cuidado, porque eu acho que a tua casa foi arrombada. Ih, 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 ih. O que que tá falando assim de... O que é isso, Brittany? Tu tá maluco? Tu falou que a tua mãe não soltou as amigas, não? Ai, mãe, por amor de Deus. Olha, olha isso, não tá vendo a casa toda desarrumada. Tô entendendo nada. Pô, gente, a gente tem um momento nosso. Meu Deus do céu, família, o que que vocês tão fazendo aqui? Nossa, eu pensei que eu tava sozinha em casa, eu fui pego no desprevenido mesmo. Aham, comeu um bocadinho lá dentro, tá satisfeito agora? E o que que você tá fazendo aqui é que você não está na porra do teu horário do expediente trabalhando. Eu tava na hora do meu almoço, resolvi passar aqui e botar uma comidinha pra dentro. Ah, é? Eu vou botar meus peitos pra fora. Tu não vai querer ver, né? Cara, mãe. Que gorda... Vai, fazê-lo. Mãe, não precisa que você... Lindo isso. Vai embora daqui os dois, porra. Vai embora, porque senão ela vai te agredir. Mãe, precisa isso. Precisa assim. Ah, tu desculpa, depois eu te ligo. Tô estérica mesmo. Poxa, mãe, sempre esse escândalo agora que a gente ia sentar, conversar sobre um negócio. Eu não quero saber. Você é meu filho, você tem que parar esse negócio e falar com... Eu não sou tua amiga, não. Mãe é mãe, faca é faca. É verdade. O resto é tudo... Mãe, por favor. O bom é que ela se estressa, mas rapidinho, ela fica de medo. Ah, ela já se diverte. Fica calma, princesa. Ô, Michael, deixa eu te varar um negócio. Quem é, querido? Teu marido tá sabendo que tu tá procurando um bico pra fora? Quer dizer, um bico pra dentro? Ô, demônio, cuida da tua vida, tá, Brinti? Olha só, aliás, não era pra você tá colocando o periquitinho do Vilso pra voar, não, hein? Olha que querida, para o teu governo, o periquitinho do Vilso, ele voa, ele voa muito alto, ele dá arrasante, querida. De seis em seis horas, que nem remédio. Ah, é? Mentira, não vem tomando remédio? Ai, cabrocha o periquitinho do Vilso. Ai, mãe, para, tá entendendo tudo errado. O que é isso aí, brother? Que tal que você zoando aqui? Ai, meninas, tá um caos. Meu irmão, o que é isso que era que tava saindo daqui agora? Pegar isso do Michael. Menina, isso daqui tá igual a urnais seca, ó, pegando todo mundo. Muito obrigada. É mesmo, né, você tá igual a urnais lotado, ninguém quer pegar. O que é que eu falava a tua, irmão? Quem eu sou? É verdade. Ué, Michael, tu não era casada, mulher? Eu sou casada, sim, glória, glória é groove. Mas é que você sabe que monogamia não tá pra mim, né? Eu preciso de vez em quando diversificar o meu cardápio, sabe? Michael, agora olha só. Eu vou te dar um toque de irmã, tá? Cardiquê, que se eu fosse tu, eu não traí. Eu mesmo já tive a oportunidade de trair viço e não trair, entendeu? Meninos, isso é uma coisa que não tem volta. Não tem a demanda do teu caso, né? Abre teu olho, abre... Faça um bife, resolve as coisas. Se não, pronto. Nossa, eu falei de bife, me deu uma fominha. Hum... Eu vou almoçar, sabia? Fazer um almoçinho, fazer um bife na airfryer. Eu não gosto de comer gordura, não. É, fica sequinho, né? Ó, eu ponho bacon em cima com a gordura do bacon, filta. Eu vou fazer uma carne pra mim... Oiê, você tá precisando ir no autorrino. Eu tô rindo? Ai, não. Você tá vendo meus dentes aparecendo? Hã? Eu não tô rindo não, querido, tá? Não estou rindo não. Eu estou chorando porque o preço da carne está caríssima. Eu vou ter que dividir a minha maminha, ó. Eu jurava que a senhora gostava de compartilhar a maminha com geral. Só que agora ficou produto de luxo, querido, que a carne está tão cara que agora na Semana Santa comer carne não vai ser pecado, vai ser milagre. É verdade. Mas é verdade. É verdade. Eu sei, eu não tenho necessidade de mentir. Mãe, fala baixo. Mamãe é consciente. Porra, eu quero que Deus me tire a face de sua mentira. Eu não... Sua sacanagem. Depois que tu paia, você vai, vai, vai. Chama um carro e você vai, vai, vai. Depois que tu paia, você vai, vai, vai. Chama um carro e você vai, vai. Ué! Ih! Ai! Olha a era! É! Já estão de bem? Ai, a gente conversou, né, Pepecota? Não é, não? E aí eu decidi abrir uma brecha. Ai, adoro abrir minha brecha pro Wilson, sabia? Nada do que um bom diálogo, né? Pra resolver. Com certeza, viu? Já a gente, minha mãe tá urinando. É, não, eu não consigo no banheiro sem tomar meu café preto, senão não... É, abrir o diálogo é perfeito, porque eu até gosto de abrir muito o meu diálogo, só que se a conversa for curta, aí eu não dou nem papo, viu? Olha aqui, ó. Cadê você deveria estar no seu salão? Querida, eu estou no meu intervalo do café. Eu marquei de fazer um lanche com o meu ex. Ah, vai trazer a baguete, ele? Vai! Vai? Vai, é uma baguetona. Baguetona com muito miolo! Quentinho! Tu gosta de miolo! Ei, vamos parou com a putariazinha! Que horror! Vamos parou com isso aqui é uma casa de respeito, porra! Será que agora... É, porra! Não tem mais um minuto! Tá, faz? Vamos parar com esse negócio de ex, tá? Porque ex, esse negócio de ex é uma palhaçada, porque ex não dá prazer. O único ex que me dá prazer é o ex-Trogonoff. Graça! Graça! Ai, canário! Meu Deus! Gente, que susto! Quase que engordou essa xícara. Precisa desse... Calma! Que que foi, canário? Meu Deus, ele quebrou a cara! Eu vim saber se você vai querer esse queijo aqui, ó! Tá fresquinho, hein? É beijo ou beijinho? Eu não entendi o que ele quer. Querido, eu sou hétero. Eu sou hétero. Eu sei que você é hétero. Eu sou homem! Não vou discordar, não. Ele só é um homem que ainda não me dá. É não, desculpa, Breti. Porque eu não acho que você seja um homem educado. Não acho, isso eu não acho. Não, também não. Entendeu? Que isso, mãe? É verdade. Ele não levanta mais pra ninguém sentar. Peraí. 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 Tá humilhando o cara. O cara veio aqui de bom grado. Tá invadindo a intimidade dele. Ele invadiu. Daqui a pouco, aliás, canário, eu vou até o seu bar pra comprar uma tranca porque eu estou mais preocupada com os vizinhos que você entromete do que com os bandidos. Tá, tá bom. Tá bom? Não fica assim, canário! Você me quebrou. Pô, eu gosto do canário. Gente, vocês são muito educadas, sabe? Umas meninas equivocadas, mas vou deixá-las, tá? Porque essas horas o delivery do meu fast food deve estar chegando. Vamos me divertir um pouquinho. Vai lá! Tá pagando taxa de entrega também? Oi? Tá pagando taxa de entrega? Não. Não, não, não. Ele dá o cupom e recebe a comida. É o cupomzão que tu me deu errado. Amarraia! Respeita. Respeita. Mas se você permanecer aqui, você vai me atrapalhar, sabe? Ai, desculpa, amor, mas hoje eu tô atolado de serviço. Mas peraí! Ela acabou de falar! Tava sem movimento, salão? Olha aqui, quem vai ficar sem movimento é você se você não fechar isso aí. Amor, desculpa. Hoje é dia de fechar o caixa, sabe? Daqui a pouco o rapaz vai chegar aí com uma lote enorme. Eu vou ter que abrir o meu cofre, ele vai meter o pacotão. Nossa, hoje o dia é cheio pra mim. Qual foi? Tu tá metido em algum rolo? Rolo? Eu? Não, rola talvez. Oi! Oi, tudo bem, querido? E você? Pará! Desculpa, viu? O que é que tá pegando, mãe? Não, vem cá. Não tá pegando nada. Eu que tô pegado de serviço, sabe? E você fica tranquilo que mais tarde eu que te pego, tá bom? Vai pra casa, bobo. Vai pra casa, descansa. Tá me botando galho, Maicon? Para de ser ciúme do Pará, que galho! Meus olhos são todos voltados pra você, tá? Vai pra casa, bobo. Vai pra casa e depois eu te faço feliz lá. Meus olhos estão voltados pra você. Esses, porque os olhos estão... Canaru! Tu jogou essa bandeja, né, que eu percebi? Olha aqui, deixa eu te falar. Eu vim comprar minha tranca aqui pra... Tranca da porta, tranca da porta. Você vai querer uma trava na lingueta também? Não, minha lingueta eu vou deixar sobra, que já tá acostumado, que isso aqui já virou domínio público já. Minha lingueta chegou. A faquita? Ué, não era enxacrete? Eu fiquei confuso agora. É faquita ou enxacrete, porra? Mas tá conservado pra cacete. A idade da Glória Maria, né, que tu tem? Porque não parece, dormindo formal... Desculpa, querida, minha mãe toma remédio controlado. Remédio de tarja preta, mas você quer ver ficar roxa? Ai, não, mãe. Você não vai falar comigo assim na frente dos teus homens, não. Se me respeita que sou tua mãe, me trate como mãe e me trate como filho. Com licença, mamãe. Vem, eu vou te levar lá no meu estabelecimento comercial. E é muito cheio de marrinha esse garoto, hein? Tá achando que é o quê? Porque trabalhou com a Xuxa? Que é a faquita? Querido, o meu nome é Xuxa. Eu sou Maria da Graça Xuxa. Ah, Meneghel! Eu sou uma Meneghel! Eu tenho inveja da Angélica, que dorme com aquele homem... Loucura, loucura. Vai, mas ela tá velha. Oi. Tá aqui a tranca. Daqui a pouco eu vou lá instalar. Tá? Graça! Ó, tá pronto, tá? Agora aqui o cadeado. Só falta você fazer cópias pros seus filhos. O que é que eu faço? Eu não quero amasso. Você vem gaguejando pra chegar onde você quer? Eu não... Ô, canário! Não tenho tesão em você, tá bom? Queria te dizer que sou uma libido comigo. Parece que minha Chewbacca tá exalando o ferormônio. Não quero, cara! Não quero transar contigo. Não gosto de homens velhos. Eu gosto de homem novinho, ok? Tá bom! Ok! Tá aí! Ok! Ok! Eu quero homem novinho! Eu quero homem novo! Não vou dar mole pra chegar lá! E eles ficam lá no bambiando! Não vai! E não entra, porra! Porra! Tô cansada! O Chechuda tá cansada! Posso falar uma coisa? Claro! Você tem que cuidar dessa tua surdez aí, senão você vai deixar a gente aqui tudo surdo também, tá demais! É, e com a cabeça tudo tonta aqui! Cada susto que a gente te leva... É mesmo? Eu vou até falar baixinho pra não te impactar, já que está com o ovidinho tão sensível, a auricular... Você imagina se cada susto que tivesse tomado contigo se meu coração tivesse bambiado. Como não estaria meu coração? Hein? Reflete com calma, ô! Reflete! O que é isso? Eu não acredito que a Dona Graça trancou com o cadeado essa porta! Ai, misericórdia! A minha portinha agora que tá fechada que não passa nada aqui atrás, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O que é isso, meu amor? Oi, amor! Michael! Meu Deus do céu, eu não vou ao presente do que eu... Nossa! O tempo todo é que... É verdade o que ele me disse? Desculpa, ele quem? Não se faça desentendido! Você sabe muito bem de quem eles estão falando! Ele falou que vocês já namoraram e que hoje vocês já se viram mais de uma vez! Pará, não, eu juro, por Deus, eu não vi nada. As duas vezes eu estava com os olhos fechados. Como é que é? Você anda por aí me botando um chifre, Maicon? Não, Pará, calma, eu não ando botando nada. Eu boto parado mesmo, eu prefiro uma coisa mais sossegadinha, você sabe, né? Ah, é? Pois então a parada é a seguinte, acabou! Não, Pará, não faça isso. Eu só te peço, por favor, não faça isso, Pará. Vai ficar um vazio enorme. No teu peito? Não, na minha conta bancária, né? Como é que eu vou bancar os chubacas coisceram? Pará! Não, não faça, cara, pelo amor de Deus. Ai, como dói ser abandonado. Como dói ser abandonado. Calma, calma, vou te dar uma coisa pra te acalmar e alegrar seu coração. O quê? Quer comer um escondidinho? Tá amarrado, canário, eu não quero comer nada de escondidinho hoje que já me deu problema demais, isso. Tá reclamando aí, hein? Oh, que saborou com o showzinho. É, tá. Meninas, vocês não acreditam. O Pará teve uma discussão horrorosa comigo, me deixou e foi embora. Ai, desculpa, não sei. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A gente tava saindo agora que eu tava coisando. Mãe, pelo amor de Deus, você botou uma tranca pra dentro de casa e eu tava sem a chave e não conseguia entrar, mãe. Viveu um drama aqui fora, um drama. Minha vez, era só chamar uma vez que eu atendia. Menina, eu quase perdi meu pulso de tanto socar essa porta e a senhora, nada de abrir, gente. Ué, sogrinha, a senhora precisa urgente ir no médico de ouvido, hein? Exatamente, mãe. Mas pra quê? Eu fui semana passada. Ué, tu foi? Fui. O que ele falou? Ele falou que eu tava com um corpo estranho dentro do meu ouvido. E o que você vai fazer? Não, na verdade, dei uma porrada nele e foi embora, que eu não sou boba. Mãe, ele quis dizer que tinha alguma coisa no seu ouvido, era isso. É cera. Óbvio. Será? Será que o médico me disse no teu parto? Que tu nasceu? Eu falei, médico, ela é bonita. Ele falou, será? Será na próxima vida, que nessa não deu certo. Ai, tá bom, mãe, a pesada. Essa coisa toda horrível que a senhora fala, eu tenho como tirar essa cera do teu ouvido. Menina, eu tenho uma técnica que é infarível. É batata. Tô com papa? Ah, batata. Vai lá, Brice. Senta aí. Senta aqui. Senta aqui. Aqui? Senta aqui. Tá, eu não fiquei mais surda, dona Ana. Aqui, ó. Eu trago sempre isso aqui. De vez em quando alguém tá com cera no ouvido. Tá mais legal. Mãe, no que eu assoprar, tu bota a mão embaixo e segura a criança. Já tá, tá? Meu Deus, olha aqui, Brice. Ótimo, parei. Meu Deus, caiu a cera. Gente, olha o tufo de cera que tinha. Eu vou até aguardar poder encerar a sala que eu gastei com carne e tava sem cera. Incrível, Brice. E agora desentupiu? Tá gritando porque eu estou vindo perfeitamente velho. Pelo jeito, ela tá melhor, né? Ai, melhorou, gente. Nossa, olha, eu queria até saber se eu perdi alguma coisa do episódio. Porque eu... Olha, mãe, você ou não seja eu, perdi meu marido. Ah, não fica assim. Michael! Ai, o príncipe voltou! Gente, será que ele vai me bater? Michael, você sabe, eu... Eu tô me permitindo essa experiência nova, que tá... Tá ressignificando toda a minha existência. Eu tô num momento de êxtase. Eu não quero... Eu não quero repetir um modelo de relação tóxica que eu tava acostumado. Eu sei que eu exagerei. Eu fiquei louco de ciúme. Me perdoa, meu amor. Me perdoa. Tá aí, eu te perdoa o aparelho de mim. Ai, sinceramente, olha, gente, olha, sinceramente, hoje eu não tô com paciência, viu? Nossa, mãe, eu não gosto. Não gosto de coisa meia boca. Tá reclamando do quê? Tá reclamando aí do negócio que botou na boca? Gente, ela reclama de tudo. Porque acho que ela colocou um aparelho de graça. Tá querendo o quê? Careamento? Eu quero é ficar com preenchimento pra ficar com o grande lábio. Quer ficar com a boca grande, né? Igual a da Angelina Jorim. Não, querida, igual a da Luísa Sonsa, porque eu valorizo o produto nacional. E aí, qual foi, Corona? Oi, tudo bom? Tudo bom, filha. O que é isso? Tua boca cometeu algum crime? Tá cheio de algema aí na boca? Não, Marraia, nada disso não. O cachimbo é uma mãe que colocou o aparelho pra consertar os dentes. Ih, mas isso aí não vai dar jeito, não. Isso aí tem que ser outro tipo de ferramenta pra essa boca. Qual? Marreta. Tu quer que a marreta vai na Marraia? O palhaço, pra tirar meia dúzia de parafusos é só tua cabeça ou porra? Ih, dá um tempo, brother. Tá maluco, hein, Marraia? É que tu apareceu, tá com a antena parabólica aí na boca. Meu sonho era estar com a antenona na boca, era meu sonho. Gente, o que é de quê? Claro, porque na hora que o teu pai, que a antena dele não sintonizar meu canal, eu poder valorizar uma outra sacanagem. E o Moreira? Não valoriza nada, não? O Moreira? O Moreira tá igual o William Bonner. Ele vê minha Chewbacca e fala, boa noite. Marraia, quem tá carregando aquele ônibus pesado, tá fazendo... Ô, Marraia, o que que você tá fazendo aqui, hein, Marraia? Eu vim aqui ver se minha roupa já tá lavada já, vou lá. Vai para casa do cacete. E-te, e-te, e-te. É, Brice, tá maluca, bro? Ela não está maluca. Sabe o que que foi? Nós estivemos num dentista, né? Como você pode ver no aparelho dentário. E aí ele limpou tanto os dentes dela, que tinha tanta merda na boca da Brice, que ficou com a boca vazia de estar dando eco. Eco, eco, eco. Vamos lá pra dentro. Vamos lá dentro, Marraia. Lavou ou não a roupa? Precisava responder? Não, custava não. Vamos lá pra dentro. Ai, a mulher quietinha, né, Marraia? Vamos lá, dá contigo, Marraia? Uma semaninha da, bichinha. Ah, mas calma, você não olha na porta da casa? Ah, na porta da janela? Ou na cozinha? Que saudade. Que saudade, mas me dá um beijo. Saudade do quê? Da minha máquina de lavar? É isso que tu tá, com saudade da minha máquina de lavar? É, credo, calma. Baixa a bola, só vim lavar umas mudinhas. É, mas não vou ficar mudinha não, querida. Porque vocês só querem saber de fazer as coisas, errar o meu sabão com o alvejante. É, isso mesmo, mãe, tu tá certa. Fara mesmo, não fica carada não. E tu também calma tua boca, tá bom? Porque é isso mesmo, tá bom? Porque você aí viu se aquele putão do feio pra cacete chegou e falou assim, ah, não, se eu quero comprar a máquina de lavar, não quis comprar a máquina de lavar porque, ah, meu marido gosta de expresso. Porra, e a expressona da titia? Eu estou com cara de lavanderia. Com esse aparelho você tá a cara da Larissa Manoela, mãe. Caraca, o Maico, agora tu parou na Larissa Manoela, ele vem de negócio. O quê? Cara, eu e o Viço, a gente sempre fazemos amor escutando a música dela. Sério? Sério. É, devia fazer amor escutando Exalta Samba, né? Cara, de quê? Eu me apaixonei pela pessoa errada. Não, mãe, sério mesmo, mas você com esse aparelho até rejuvenesceu, tá gata? Sério mesmo, confia. Eu também acho, até que tu vai causar inveja aí no pessoal da comunidade, tá com um para-choque bonito aqui na frente, pode pegar a estrada, ligar farol alto. Foi Deus que me deu. Bota aí, inscrito. Ah, é sua mãe, respeita. Ih, eu tô elogiando, pô, eu elogio. Elogiando nada, eu elogiando que eles ficam... Você não tem limite pra poder vir lavar as roupas e as calcinhas tuas da tua putona, da tua mulher, aqui na minha máquina. Ô, maninha, assim, tu acha que se eu colocasse um aparelho também eu ia ficar a cara da nariz surro, não era? Tu ia ficar a cara da Bela. Ai, elogiando, a fada da Bela, bate. Não, Bela, a feia. Ô, Macapá, não tem com a decisão de fazer um macarrãozinho instantâneo pra mamãe, não? Tenho não, eu tô cansadona, saiu do trabalho, tô aqui na minha folga. Tá bom, também tô cansada. Fábio, ó, foda o macarrão pra mamãe? Eu tô com problema de coxa. De coxa, na minha coxa direita, que eu fui jogar bola e aí eu caí. Ô, Brity, faz macarrão pra mamãe instantâneo, aquele macarrão molinho, que a mamãe já tá acostumada já com o negocinho do teu pai, igual de gratinho. Ô, mãe, eu não sou tua empregada, que acho que o que tu não faz pra você? Era você. Nossa, não ouviu falando que mamãe tá cansada, não? E tu não ouviu eu falando que eu não sou tua empregada? Olha, Brity, olha que eu tô comigo, hein, Brity. Estou cansada. Te custa fazer um macarrão instantâneo pra mamãe? Ai, tá, só um minutinho. Um minutinho não, três segundos, porque é Brity 1, Brity 2, Brity 3. Ai, mãe, pela mão de Deus, come um biscoito, pra ver se tapeia o estômago. E tapear esse estômago aí da mamãe, pô, isso aí já comeu cada troço, já cada coisa que... Não é qualquer um, não, nem a Paola Carrocel lá. Ai, é a Paola Carrochelle. Tô falando da Paola do Carrocel lá, da Curicica, aquele xistudão lá, todo coisa. Pai, come esse biscoito. Ok. Ai, ai, porra! Ai, que isso? Ai, meu... Oi, mamãe. Ai, meu Deus. A biscoito ela é esse? Ai, tá doendo, nossa, tá doendo. Gente, a cara tá se adaptando com o negócio do aparelho. Ai, tá doendo muito isso, tá doendo, não sabia. Rale, rale, só voltei. Já? Ô. Nossa, eu trouxe passarinho. Rápido, hein? Corri lá no Bresson, peguei e tá aqui, mãe, o look de colegial. Ai, tô com dor no dente. Que vô, e o que? Tá com dor? Não, mãe, que ela tá se adaptando ainda a coisa do aparelho. Mãe, se não adaptar, é melhor tirar, viu? Ah, vou adaptar, vou adaptar. Eu tô falando do aparelho, mãe, não tô falando dessa roupa. Eu tava falando na roupa. Ixi, mãe. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Para, mãe. Ai, tô doendo em mim. Ô, mãe, se tu tirar o aparelho, tu podia colocar em mim, assim, pra dar uma melhorada na minha aparência? Não, que eu não vou te expor, ridículo. O recado que é ridículo. Porque é aparelho na cirurgião prárdico. Calma aí, deixa eu dar aqui a mamãe agora, é, agora vou fazer aqui, só uma coisa aqui, ó, vai baixar a barriga. Só pra baixar a barriga, vai. Empurra aqui a barriga, agora fechar. Meu Deus. Vai, vai, Brito, vai ficar fechado. Vai lá, como é? Mãe, que roupa é essa com esse aparelho aí? Tá parecendo que a senhora entrou num túnel do tempo, travou e ficou entre o passado e o além, pô. Opa, Bruno! Ela ficou bolada quando eu fazia. Ai, que baruto ela. Ai, olha, eu só não vou te responder porque eu tô com uma dor de outra dimensão, viu? Ah, se você quiser, eu pego uma trena pra medir a dimensão da tua boca aí. Uma! Oi, mano, ai! Pega, pega essa trena que eu vou enfiar ela todo dia no... Ai, que isso? Eu só não vou te responder porque esse programa tem gente de criança assistindo. Ô, mamãe, eu vim aqui porque eu vim matar a saudade da comida da senhora. Não tem comida, não. Não tem comida pra você, não. Tá bom? Não tem comida, não tem sabão. não tem croro. Olha aqui, querida, bora. Bora pra onde? Ai, bora pra gente tirar isso. Eu não tô me aguentando mais de dor. Ô, mãe, mas tu vai assim metida de corejão? Vou, que eu já não pago a passagem. Eu tô pela frente. Vamos. Gente! Vamos, porra! Tá lindo! Mãe, eu vou te mostrar pra gente. O doutor, estão aí? Bem-vindo, Vossa Alteça dos Dentes Brancos. Me gaguejei toda de nervosa. Qual é o seu nome, gracinha? Eu sou Ronaldo. Opa, Ronaldo! Que que é nome, né? Brida muito no parente. Faz muito gol. Então, eu gosto de futebol, mas faz tempo que eu não jogo. Aham. Não tem problema, não. Eu tô com o meu gramado aqui, ó. A paradinha... Mentira, não tá parado, não. Tá bem grandiosa a grama. Mas se a gente conseguir, ó... O que é isso? A gente vai pra zaga e mete gol de cabelo. Mãe, tu é casada. E daí? O que é o campinho da subaca no zero a zero? Não diga não, doutor. Doutorzão, relaxa. Mamãe é um pouco frenética. É verdade, olha. Sou frenética, eu me armo, sou mapudona. Não é isso? Se você quiser, pega o meu telefone e me liga. É 6969. Tudo bem. É 69, tô de quatro. Eu só quero saber... Como é que eu posso ajudar? É... Então, então, na verdade, eu tinha um aparelho fixo, não era móvel. E aí eu queria poder transplantá-lo na minha filha. Na verdade, eu nunca vi uma coisa dessas. Mas antes de for lá em casa, tu vai ver uma coisa bem bonita. É que, assim, eu não coloco o aparelho. Na verdade, eu só faço a manutenção uma vez por mês. Uma vez por mês manutenção. Vamos lá em casa, pra tu entender essa matemática. Vamos lá em casa, Bridget? Vamos. Vamos. A gente vai lá em casa. Eu tive uma ideia, né? Eu tive uma ideia. Eu volto, eu dou informações. Tá bom? Se você quiser, me passa o zap. Pelo amor de Deus, dando uma hora em cima. Olha a marraia. Eu não sei onde é que mamãe vai... O que ela fez agora? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu devia ir pra minha casa, sabe? Viu o sutarão? Subindo pelas paredes. De tesão? Não, pelas escadas. Tô me consertando as paredes do quarto. Tá bom. Quer segurar na brocha dele, né? Pra ele te dar uma pincelada sagaz, gostosa? Claro, né? Não vou deixar meu marido na mão, né, marraia? Falei aqui, filha. Mamãe quer colocar o zaparejo daqui, marraia. Não sou fonte de desejo, entendeu? Pra ficar, pô, te atendendo o tempo inteiro. Tô de break no meu trabalho. Ô mãe, é isso mesmo que eu tô entendendo? Tu tá querendo colocar você mesmo o zaparejo em mim? Gente, você viu que gentileza deram, marraia? Quando Deus te desenhou... Ele tá ruim, espirado. Quando Deus te desenhou, ele tava, era pirado. Vamos parar com a musiquinha. Já tá chato pra caramba. Porra, mas a gente quer botar a porra do aparelho, Brito? Ah, já entendi, né? Tá querendo é manutenção, né? Claro, todo mês eu quero manutenção mesmo. Agora eu não tô entendendo, tu não falou que não queria mais dar aparelho? Sim, falei, mas a minha opinião é igual tiktok. Cada hora a gente dança uma música. Ó, aproveita então fazer a live e coloca ao vivo. Gente, dá licença, tá? Vamos. Beijo. Ajuda aqui, Brito. Eu não vou te ajudar nada. Brito, eu tô falando contigo. Eu acho bom tu beber água, viu, Cal? Porque a energia que eu te mandei, o rim secou. Meu Deus. O que foi, mamãe? O que foi, mamãe? O que é que... O que é isso? Tá com essa língua, minha mãe? O que é isso? O que é isso? Não fica de joelho, não. Assim, na frente dos outros, pega mal, mamãe. Mamãe, calma. O que é que está acontecendo? Ô, dona Graça, tudo bem? Como é que estão as coisas? A senhora não tá conseguindo falar? Eu acho que ela fez um curso online de mímica pra pedir, tipo, pra melhorar o... Né, mamãe? Não é. O que está acontecendo? Aqui. Mas aqui, o que está acontecendo? Não, eu não posso dar um beijo em você. Desculpa, dona Graça. Ô, quem tinha medo de dentista, tá quase no colo do doutor, né? Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. O que está acontecendo? Eu já sei. Alguma coisa com a boca dela, a boca do peito. Calma, peraí. Ah, a boca abaixo. Dona Graça. Posso te examinar? Não, 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 calma. Não precisa tirar a roupa, não. É examinar a boca. Tá bom? Você conseguiu colar a boca, foi isso? Não, fica calmo, tá bom? A gente vai resolver isso. Fica calmo. Não, dona Graça, eu já tentei fazer de tudo. Se a água com sabão não der certo, eu já ia ter pro hospital, viu? Meu irmão, tu vai ficar alisando aí a minha... Rapaz, ele é bonito. Que homem bonito da... Oh, fica alisando a mãe dos outros aí, rapaz bonito. Não, não, eu só tô tentando tirar a cola da boca da dona Graça, tá? Qual foi, brother? Tu para de gracinha que eu tô ligado na tua que a cola é... Pô, para de me olhar assim, cara bonito. Me dá... Eu sei bem o que tu tava fazendo ali, eu não vou te olhar, não. Respeita ali, uma senhora de idade, brother. Olha aqui, senhora de idade, a puta que... Olha, homem... Dona Graça, você abriu a boca? Deu certo. Não, mas calma aí, continua passando algodão. Vem, 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 tem... É, essa daqui abriu, mas tem uma outra que tá fechadinha de tanto tempo que não usa. Oi, eita, que é isso? Olha, mãe, sinceramente, viu? Caraca, a senhora não respeita meu pai, que pouca vergonha! Pouca vergonha é o que eu vejo todo dia quando teu pai fica nu. É uma pouca vergonha. Rale, rale, família, reuni! Doutor Ronaldo, o que fazes aqui? Tudo bem? Bom, esse maluco aí tá seduzindo de queseta, caramba! Ele tá aí, ó, de gracinha aqui. Ô, ô, Maico! Maico! Se tu chega aqui os instantinhos onde tu tinha a ver, ó... Ah, cena horrorosa! Ah, cena horrorosa foi a hora que tu... Olha, Brito, cena horrorosa... Cara, tu me deixa meu homem em paz, hein, porra! Ah, cara, olha, qual era teu bicho! Era você no berço, tá? Isso, era você no... Olha, parecia até filme. Ah, eu já sei qual é o filme. Cinderera, cinderera, cinderera! Não, era o cão que balança o berço. Ah, mãe, me põe! Gente, família, por favor, doutor, não por nada, mas o que que tava acontecendo? Gente, calma, eu só tava tentando desgrudar a boca da dona Graça, tava grudada, gente. Ai, que nojo, até grudou! Vai grudar a minha mão na ta... Não, não vai grudar a minha mão, não, porque eu não estou agressiva essa temporada. Tá bom, querido? Caraca, se ele não tivesse descolado tua boca, como tu ia se alimentar a minha mãe? Pelo... chubanos. Olha aqui, é... Naldo, né? Sim. Fodco ou água de coco? Pra mim, tanto faz. Ah, galera. Ah, eu encomendei um bolinho pro teu pai, a noite eu pego um bolinho pra ele... Ah, mãe, olha só, só vou te falar um negócio. Tu apreste isso daí, tá, querida? Que eu tenho mais o que fazer, eu tenho que cuidar da minha vida. Que vida? A minha vida de casada, querida. Eu só esqueceu, é. Agora, meu amor, eu tenho um Rá, eu tenho um marido pra chamar de meu. Ah, que ótimo, eu fico muito feliz, porque você e suas irmãs saíram tudo correndo atrás de homens, saíram de casa correndo atrás de homens. Tá, menos o Pablo, né, mãe? Que saiu de casa pra correr dos homens, dos homens da polícia. Não quero que você fale assim, tá? Porque a polícia tem implicância com o meu filho. Ah, tá, mãe. Você viu que tem cisma com o meu irmão? E meu irmão tem cisma de fazer merda. Aí reclama que eu falo mal da família. Não falo mal da família. Olha que gritinha. Tu fala mal da família assim, e tu vai parar de falar mal dos seus irmãos. Aqui, vou te mostrar as fantasias. Tu queria ver as fantasias, não queria? Eu vou te mostrar. Mãe, graças a Deus, fala. Ele fala, é só rodar pro... Aqui, mãe, olha essa daqui. Essa é de muré gato. Não, senhora. Ah, muré gato, vai ser ótimo, porque teu pai já não entra na Batcaverna há tempos. É, boa, também tem muré das cavernas. Ah, vai ser ótimo, vai ser ótimo, que eu pego o pauzinho do teu pai e queimo na fogueira. Ah, legal. Alelua. Oi, Eloá. Oi, Eloá, tudo. Eloá, querida, sua lace ficou um arraso, tá? É só passar aqui e pegar com a minha mãe, tá bom, querida? Tá bom, querida. Eita, que mulher chata. Mãe, é o seguinte, você vai cuidar dessa lace como se fosse seu próprio cabelo, tá bom? Ah, ótimo, vou cuidar como o cabelo da minha chubaca, vou pentear. Não, nada disso, não é pra pentear que ela tá prontinha. É só entregar pra Eloá. Ela chegar aqui, entrega pra ela e pronto, tá bom? Tá bom. Tô indo, então. Vai com Deus. Entrega direitinho, tá bom? Brinho, desculpa, nem te dei atenção. Nada, amor, que isso, você tá na correria. Tô na correria, na correria, beijo, beijo. Vida de empresário é assim, merda. Não, é uma loucura. Aqui, vem cá. Fala. Ô, mãe, é cada fantasia tão maneira, cara. Cara, tu fazer isso, tu ama muito o meu pai mesmo. Não, amo mesmo. Não, mas sacana mal, Vriti. É, o preço é um pouco salgado. Meu Deus, eu não pago nenhuma banda dessa fantasia. Não, não. Não, não sou trouxa. Não, não, eu vou costurar. Eu vou fazer a minha fantasia, viu? Eu vou pegar essa lace aqui, vou costurar aqui, ó. Já faço aqui um rabinho. Não, não, não. Mãe, mãe, mãe. O Mike acabou de falar com a senhora. A senhora tem que cuidar dessa lace como se fosse tua. Estou usando como se fosse minha. É... Eu vou lá, eu vou seguir a vida, tá? Olha aqui. Bota pra gente ver como é que fica. Aqui, querida. Gente, mas tu ficou rinda. Querida Angélica. Não. Tá, tá rinda. Ô, mãe, só tá parecendo eu. Só que 30 anos mais velha, mas tá rinda, né? Ô, brichinha. Não fala... Não tenta adivinhar o que eu tô pensando, não, tá, querida? Olha aqui. Eu ia te pedir pra você fazer um negócio pra mim. O quê, mãe? Um negócio da fantasia. Se tu quer um galho pra mim, se você... O que você vai fazer? Você vai vigiar essa lace. Você vai enrolar a Eloá. Quando ela chegar aqui, você... Ah, cadê a Leice? Ah, não sei. Tô confusa. Ah, não. Esse negócio... Dá um rolo na Eloá. Ah, não. Não sou boa de enrolar as pessoas. Nossa, tu enrola a tua língua na boca do Wilson, que é aquele cão? Tá bom, mãe. Eu posso até fazer o que tu tá querendo. Mas tu vai ter que me dar um dinheiro pra eu comprar presente pro meu pai. Tá bom. Mãe, como que eu compro um presente especial pro meu pai com essas moedas? Querida, dá uma dose de catuaba. Isso pra ele é um presentão. Sinceramente, tá? Eu vou lá. Se vai lá, se vai lá. Se vai lá, se vai lá. Eu vou lá, querida. Não domina a minha vida, não. Ah, mãe. Eu só tô te ajudando. Meu gato. Treme, treme. Treme, treme. Moacir. Moa. Eu trouxe uma lembrancinha pra você. Moacir. Graça. Gente, cadê o povo dessa casa? Menino, que cabelo. Mas que coisa linda isso. Que coisa... E eu devo ficar linda com uma coisa dessa, gente. Ai, deixa eu ver aqui. Vou botar. Gente, eu vou ficar linda com isso, pelo amor de Deus. Ai. Ai, meu... Ai, que coisa linda. Ai, mas é muito linda. Ai, isso vai acabar comigo. Tá linda. Você achou mesmo que eu tô linda, amor? Ai, você tá tão linda. Eu acho que você é um raio de sol iluminando meus olhos. Mexe com essa cuica. Mexe, mexe, mexe. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, como você tá quente. Ai, ai. Eu vou... Ai, eu vou... Ai, ai. Ai, ai. Ai, você... Tá bom assim? Você... Tá ótimo. Tá bom assim? Ai, tá ótimo. Vamos lembrar os nossos velhos tempos. Vamos... Ai, pode ser que isso... Que putaria é essa? O que que tá acontecendo? Hum, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Geralda, era tu, Geralda. O que que tu tá fazendo, Maci? Ei, esse velho bobo. Assim, eu pensei que era você. Porque a Brit disse que você ia fazer uma fantasia. E eu me enganei, hein? Engraçado que com água, com cachaça, tu não faz confusão, né, seu puto? E tu tá fazendo o que? Hum, sua piranha velha. Olha, piranha, olha, olha. Opa! Vamos parar, hein? Piranha, uma vez piranha, sempre piranha, tudo bem. Agora velha, não. Velha já merda. Entendeu bem? Em minha defesa, eu só vim trazer aqui a lembrancinha do Moacir. Olha, quem vai ficar na lembrança é você, hein? Porque eu vou acabar com a tua vida. Garoto, eu tô falando. É da lembrança que tá aqui na mesa. Isso aqui, ó. Agora, se o Moacir preferiu escolher o meu embrulho, o problema não é meu. Dá licença. Ah, não acredito. O que que é? O Moacir, tu chamou umas piranha aqui pra dentro, Moacir? Eu juro que essa... Uhul! Essa eu não conheço, não. Não sei nem quem é. Só olha que tu me chama, hein? Desse insatisfeita também, querida. Porque você já entrou aqui, não bateu nem na porta. Então pega leve. Michael que disse que não precisava avisar, que era só sair entrando. Ah, é? Mas o Michael fala isso pra todo mundo. Ah, só sair entrando. Tá bom, querida? Eu sou cliente do Michael. Vem aqui buscar a minha lace. Ah, é? Cliente do Michael? Vem buscar a tua lace? A minha lace? Que lace? Jacinha. Jacinha. Vem cá. Eu acho que lace é isso que tá na sua mão, esse cabelo aí. Eu acho que é isso aí. E o que que tu entende de lace? Tu entende de lace seca. Ah, pra porra. Assim, ó. Ok. E o que que tem essa lace? Eu tinha esquecido. Você tá com perda de memória recente? É isso, graça? Tô. Eu tinha esquecido. Tinha uma vaca na minha sala. Eu esqueci. Ela tava quietinha, eu não percebia. Vaza daqui. Ai, para, hein? Vaza, sua piranha. Tu vaza daqui. Olha a graça. Tu vaza daqui, piranha. Vaca. Aproveita e passa a minha lace, que eu tô com pressa. Acelera. Não tô podendo acelerar, porque eu estou sem habilitação. Perdi minha habilitação em 2013. Eu não estou podendo. Eu posso até passar se tu me der 50 reais, querida. Já paguei o Michael? Não interessa se pagou pro Michael. O dia que eu desperdicei com esta porra desta lência. Como é que é? 50 reais. Toma aqui. Olha, tu não bate na mesa, não. E que ela tá pensando o que, galera? Que ela vai fazer assim. Vamos voltar pra gente fazer a nossa saliança. Saliança, porra. Saliança é contigo na saliança. É desobediência. Ah, mas porra. Almoce, eu não estou bem, tá? Eu não estou bem. Eu me vesti de colegial e fiz papel de babaca. Ela tá dançando. Ai, nossa. Eita! Tá tudo bem com a tua cabeça? Não, não sei como a minha cabeça está. Do que será? A tua aqui não está, né? Por que tu não avisou, ô Brite? Não avisei o quê, mãe? Não avisou da Eloá, garota. A criante do Michael. Ai, querida, você está muito enganada. Eu avisei sim. Eu te mandei uma mensagem. Do que você está na cabeça agora? Eu não sei, porque eu acho que essa leice, os fiolhos devem ser casalados e aí deve ter coisado aqui, pegou piolho. Estou cheio de led. Ai, mãe. Maria da Graça, Susa Meneghel. Senhora, sou eu. Para casa, por favor, que nós temos um assunto muito sério a tratar. Ih, chamou pelo nome completo. O negócio é sério mesmo. Querida, não tem preocupação, não. A minha com acesso, só com a minha conta bancária. Tá, 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 tá. Limpa. Bora lá para casa? Ok, tá. Bora lá? Eu vou lá saber qual é o caô. Pode entrar. A Fofô, que ela vai junto, né? Ah, então já vou a ver. Ah, claro. Deu, hein. Nossa, eu tô puta. Maria da Graça, Susa Meneghel. Ih, chamou de novo. Presente, eu vim de Santa Rosa. Ok, querida de Santa Rosa. É verdade que você usou a lace da Eloá? Colocou ela na cabeça? Olha aqui, querida. Bastou o tom comigo. Tá bom? O filho não vai falar assim com uma mãe. Uma mãe que te proferiu pelo ventre. Querido, não é qualquer tupete que faz a minha cabeça. Tá bom, querida. Fiquem sabendo que a Eloá me ligou reclamando dizendo que estava com fortes coceiras em seu couro cabeludo. Bem-vindo ao clube, querida. Eu fico com várias coceiras no meu couro chubacudo e ó... Mãe, é sério, mãe. Ela tá desconfiando que você usou a lace dela. Você tá me escondendo alguma coisa, dona Maria da Graça. Mãe, como? A minha vida é um face aberto pra curtir e cutucar quem quiser. Só não me cutuca de vara curta que a Chewbacca vira onça. Bizarro, né, mãe? Não, é bizarro. Bizarro! Meu Deus! É a mãe da cabeleleira! Usar a peruca da cliente! Ai, calma, Eloá, calma. Eu te peço, senta, come uma uva, fica à vontade, mãe. Pelo amor de Deus. Ela é uma influência super importante. Se alguma coisa der errado, ela vai me botar na boca de todo mundo, mãe. Ai, tem como você me colocar na boca de todo mundo? Para, sincero, mãe! A minha cabeça não para de coçar. Essa mulher daí com certeza fez alguma coisa com a minha peruca. Ô, querida, não, 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 não! Vê lá, velha, velha. Não, agora eu vou me meter nessa conversa. Como é que tu acha que tu chega aqui e tu fala assim com a minha beira rainha? Hein? Querida, ela pode ter colocado pioro na tua peruca, mas você não tem direito de falar assim cuera. Britinho, eu agradeço a Deus por ter te mandado como filha, porque é a mesma coisa que... Porra! Piolho? Gente... Meu Deus! Meu Deus! Eroá se esmaiou. Meu Deus, ela desmaiou ali. Gente, o piolho deve ter sugado todo o sangue para ela desmaiar por isso. Não, ela tem problema de mediunidade. Ajuda, bicho, ajuda. Eroá, olha eu. Ai, sai de pilar de pó, amor. Pronto, Maico, resolvido. Muito obrigada, Moiana. Muito obrigada. Ai, o que aconteceu? Absolutamente nada. Não, claro que aconteceu. Tu ficou puta com o Maico e com a minha mãe que achei que era te passar o pioro pra você, perarei-se. Cala a boca, porra! Gente... Eu vou acabar com essas peluncas que você chama de salão e com essa mocré tribo-fu da tua mãe. Ela jogou a peruca na minha cara. Não vou jogar de novo se me mandar isso. Ah, não. Tem pioro. Eu não vou nem reagir, querido, porque o meu corpo físico não é de luta. Não? Mas a mentira... Oi, eu ceguei. Agora ela vai vir. Agora ela vai vir. Vem, vem, vem. Vem cá. Vem, vem, vem. Vem cá. Vai, 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 vai. Vai pra porradinha. 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 Sobe. Oi, gente. O que é isso que tá acontecendo aqui? Um SC de graça? Baixa a brusinha dela. E vocês não me chamaram? Eu aposto 20 reais que minha sogrinha vai arregaçar com a cara de luar. Para com isso, amor. O problema aqui é sério. Quer de que a mamãe usou a peruca areia e se dá herói e passou pioro pra morel? É um mó pobremão. Amor, pobremão, chegou a solução. Qual é a solução, hein, Wilson? A solução, esse shampoo que eu desenvolvi, feito a base de casca de laranja, que elimina caças, piolhos and carrapatos. E anticarrapatos. Maquiagem, agora tu com cara de cachorra? Pelo visto sim, porque desde a hora que chegou não parou de latir. Mãe, mãe. Francamente, esse produto daí funciona? Em cachorro, ele funciona assim, tranquilo. Sabe, agora, no ser humano eu não sei, né, mas vocês aproveitam, que é o zútil, hein, que tá sobrando. Não, é pegar ou largar. Porra. Não, senão vai ficar careca, né? Deixa ela. Pobre Medeira. Ela não quer usar o shampoo, não usa, que fique careca de tanto coçar os piões. Pera, 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 cara. É uma merda. Eu fico com esse daqui, ó, tá tudo ótimo. Agora, Maico, se isso daqui não funcionar, eu vou acabar com o teu salão. Não, por favor, não, meu salãozinho, não. Cadê a Lace? Dessa merda. Ai, meu Deus, é a minha última esperança, viu? Tomara que funcione esse negócio aí. É, Viva, só uma curiosidade, você me diz efeitos colaterais, que tem isso, efeitos colaterais? Ô, sogrinha, o pior é que eu não sei te falar, porque eu perdi o contato do WhatsApp do cachorro que eu tava conversando. Gente, gente, o que que tá acontecendo aqui? Ai, Paeta, tu também só chega agora, né, minha querida? O pau já quebrou, né? É, né, mas só chega com o pau quebrado, mano. Pera, 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 mas eu também tava na hora do meu descanso, eu não tinha que tá aqui, eu tava descansando. Gente, é que no rótulo diz, assim, que ele lubrifica, hidrata, aumenta e dá volume. Ok. Vem, Moa, dá volume, é o que a gente tá precisando. Tá bom. Ai, olha a nossa, mãe. Ai, olha a nossa, mãe. Finalmente. Nossa, eu tô rindo à toa, viu? Tô vendo, tá felizona. Nossa, também uma sulapada. Caramba! Até eu acho que eu não vi a moça ir assim, esse shampoo milagroso, hein? Bom. Wilson, eu quero mais um desse. Viu, sogrão, acabou, era queima de estoque. Eu não tenho problema com isso, meu estoque tá sempre com reposição. Marta, putzinha, né, filho? Parabéns, viu? Aprendeu com a mamãe. Gente, agora pergunta que não quer cará. Cadê o boro? Tô morrendo de fome. Pois é. Deve ser desconto, não foi só um pará, o boro chegou. Come, irmão, come. Porque do empregador eu tenho. Corre, vai, que a gente quer bolo, porra. Lento pra cacete. Só tem pipoca, porra. Alegria, alegria, alegria. Alelu... Minha série de córdia! Ai, a mulher é de novo. Meu Deus do céu. Vocês! Vocês deixaram o meu cabelo bagaço! Esse shampoo é propaganda enganosa. Alto lá, olha o tomzinho de voz e vai falar que esse foi propaganda enganosa. Porque ele é feito de casca de laranja e tal propaganda enganosa se ele não tivesse deixado esse bagaço que tá no seu cabelo. Eu vou processar todos vocês por terem destruído o meu visual. Como assim processar? Destruída você já tá. Graça, sua piolhenta de uma figa. Olha que eu tô aqui que é só refumo de rolo, é inseticida, tá tudo aqui na minha cabeça, no meu cabelo, me coçando inteira. Como é que eu fico agora, assim, cheia de piolho? Aproveita. Tu era acompanhada do chato do moço e agora tem piolho. Gente, agora deve ser o bolo desse que eu vou lá que eu tenho a de novo. Corre lá, vai, que eu quero o bolo, porra. Era pra ser um dia tão rindo. Querido, obrigado pelo bolo. Ah, é o bolo. Quisei ficar pra festa, comer uma fatia, mais tarde meter a colher. Fazer seu bago de loucos! Eu não quis. O que é isso? Ai, meu Deus! Ei, 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 ei! Pode parar, querida, que eu achei desse bolo aí do meu pai. Isso daqui é indenização por tudo que vocês fizeram comigo. Meu Deus! Meu Deus! Leva, quer saber? Leva, o bolo é pouco também. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, que louca! Gente, eu pensei que ela fosse brincar de torta na cama. Eu também, eu fiquei assustada. Fiquei com medo que ela me enganasse com o bolo na cama. Mas, gente, vai, vão se esboram, mas o resto fica. Ah, eu posso também. Tem bastante coisa que a gente preparou pra tua festa. É, a gente vai ver. Ô, pai... Que festinha de bosta, né, meu afi? Ô, princesinha! Cadê, princesa? Eu tô sentiada, mano. Tá sentiada, eu tô sentindo que você tá carente. O que é que aconteceu, brother? Tá esquisito isso. Então, gente, é o seguinte, é o Pará que não está me dando mais a mesma atenção como outrora, né? Então, eu estou muito carente. Tu tá carente por causa disso, brother? Claro, né, mano? Então, atende todas as ligações de São Paulo e desabafa com eles. Porra, palhaçada, vai bater uma laje, irmão? Vai fazer alguma coisa que preste, brother? Olha aí, eu tô entendendo, porque eu tenho que ver. O que é isso? Porra, eu tenho que ver. O que é isso? Porra, 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 porra. O que é isso que eu vou bater? Tu vai estar batendo um bife, né? Olha aqui, porra. Que cavalo. Grosserito. Porra! Chega de grosseira com teu irmão, porra. Que é isso? Eu que cavalo, porra. Tem que ver mesmo o tamanho da minha crina, que eu faço trança na crina. Respeita tua mãe, Marraia. Eu tô contando até três. Conta, mãe. Olha aqui, todo mundo vai falar comigo. Tu tá rindo, Marraia. Tu não tá falando com as tuas amigas, ou... Tem homem no meio, hein? E se tem homem no meio, é coisa gostosa. Vamos ver o que é isso. Vai lá, vem comparar o que é isso. Eu não, senhora, resolve isso pra mim, pelo amor de Deus. Só eu que resolve as coisas nessa cara, dona Michael. Mano, eu tô uma pílha. Pelo amor de Deus. Eu vou resolver o que é isso. Vai lá, não, apulho pra ele. Fica assim, cunha. Fica assim, cunha. Eu não pensei que eu fosse passar isso porra. Impressionante, né, Moreira? Impressionante como eu tenho dedo podre. Os dois homens não servem pra porra nenhuma. Eu cheio de problema com meus filhos. Tu bebendo, Moreira? Tu dá muito mole pros teus filhos, amor. Já te falei isso. Se liga. Vocês estão igual, né? Que só me dá mole. Ah, pra porra. Sinceramente. Fala na lata, é danada. Não, é claro que... Não, é um esforço da porra. Que aí fica esse negócio aí que... É um chicletinho. Cara com isso, amor. Porra. Não fala assim no meio da massa. Minha moral vai ficar onde? No chão. Que é de onde que ela nunca saiu. Ô, Frávio, eu quero falar contigo. Você sabe alguma coisa do Pará com o meu filho? Sei de nada, não. Me bota essa furada aí, não. Pelo amor de Deus. Ô, Frávio, pelo amor de Deus. É você que tem esse olho que tudo fala e essa língua que tudo vê. Vem aqui pra falar comigo. Tá me confundindo, tá me confundindo. Fiquei te confundindo, Frávio, porque eu já te conheço. Nossa, eu te conheço no braile já, no tá. Peraí, pelo amor de Deus. Me respeita. O que é isso? Me respeita, graça. Por favor, Moreira. Qual é o problema? Eu tô te enxergando aqui, claro. Eu te enxergo porque sou o médium. Eu enxergo o encosto. Vem cá. Ela fala na lata. Eu falo. Na lata. Por isso que eu te amo. A vontade de pegar uma lata e jogar na tua cabeça. Eu te amo demais. Tá, tá bom. Amar minha Chewbacca, tu não ama. Olha pra porra. Ô, Frávio, falar contigo. Sim. Negócio que tu é preocupada. Ai, meu Deus. Você tá sabendo alguma coisa? É do Pará fazendo alguma coisa com o meu filho, por aí? Não me bota nessa furada, não, não é graça. Por favor. Bota, não. Fala, fala, fala. Eu vou te dar uma chave de Chewbacca que tu vai ver. Não fui eu que falei pra senhora, mas tem um povo aí comentando que o Pará tá bancando a Marco Aurélia. Marco Aurélia? É, a neta da Alzira. O neto da... Mas não fui eu que falei pra senhora. Ai, tô passando mal. Calma, amor. Calma, calma. Ah, não, bombinha, bombinha. Pega a bombinha, pega a bombinha. Você nunca pegou bombinha? Que isso? É, a mulher da bicicleta, porra. Calma, amor. Abana ela, abana ela. Vai atrás dele. Pera, amor, não. Quer que eu te beijo? Não, que eu te beijo. Só pode passar mais mal ainda, papo. Pelo amor de Deus. Tô passada, meu Deus do céu. Nem fala, viu, piranha. Nossa, tô preocupada. Mamãe. Não, não vou ser piranha. Na verdade, o Pará está atraindo o Michael com o Marco Aurélio Neto Calzeira. Quê? Por quê? Acredito. Não acredito. Não é eu. Eu fazendo francesinha nele e ele e a espanhola no Pará. Isso, cara. Olha, eu vou te falar piranha. Pega a bunda. Olha só, mas também eu vou te falar uma coisa. Marco não vale nada, né, brother? A gente colhe o que a gente planta, irmão. É verdade. Não, mas ele nunca foi agricultor, não. Não, o Michael era da picária. De tanto ordenhar o boi, toma cheiro. Isso. Nossa, gente, o salão hoje. Ai, que delícia. Tá com o movimento super fraco, sabe? Não parece ninguém. Ah, essa temporada está ótima. Eu também acho. Gente, que caras são essas? O que está acontecendo aqui? Gaze. 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 Hum, tô cheio de gaze. Acho que é isso aqui. Não é verdade, porque eu fui lá na... Você sabe essa, André? Deu açaí? Pomeu açaí nela, né? Eu comi com farofa, achando que era amendoim. Aí depois que eu descobri que era farofa de ovo da Gra. Ui, odeio. Odeio. Não, também. Ai, gente, eu vou lá fora respirar um ar puro, que acho que é que o GNV aqui já está muito pesado. Vai lá, vai lá. Corre lá. Vai lá, vai lá. GNV. Vai lá, vai lá, vai lá. Quero não, Marra. Como é esse? Nossa, o da Pritz? Nossa. Trave, ó. Opa. Terrisore. Não, tem pastel, certo? Vê dois. Para aí, padrasto. Tudo bem? Tudo bom. Toma uma? Ai, não sei. Só toma artesanal. Ah, é danada. Chegamos, gatinho. Chegamos. Come on, come on, come on with me, come on. Isso aqui, ó, é pura emoção. E não precisa ficar com medo, que aqui não tem arrastão, só tem lixão. Marco Aurélia, o que que tu tá fazendo aqui, bicha? Prit! Ó, também temos espécies exóticas. Eu sou espécie exótica não, minha querida. Eu acho que eu sou linda, maravilhosa, gostosa, empoderada, bonita pra caramba. Tá? Não adianta ficar de ouro em mim, não, que eu acho que eu sou casada. Deixa eu olhar só, eu tô aqui com os meus meninos, eu tô prestando serviço de acompanhante de idosos. Eles não são fofos. É, eu sei o que que você tá fazendo. É a conta bancária deles que é fofa, paguei. Ai, gente, que isso, que horror, imagina. Hum, imagina. Quem não te conhece que não te come, garoto? Garoto, vaza da comunidade, vambora. Por quê? Por causa de que a minha mãe já descobriu o teu romance com o Pará. E se eu aparecer aqui com a Maica, ó, vai recapar a tua menina já já. Ai, que horror. Que horror. Caraca, tu não conhece o golpe da Chewbacca que a minha mãe te dá. Eu acho que vocês ainda estão me escondendo alguma coisa. Cara, que tá escondendo alguma coisa é o meu sutiã, porra. Que na hora que eu tiro, ó, aí vem a história. Aqui, ô, brother, tá sentindo tua testa coçar, não? Marraia, porra. O quê? Por quê? Fala, gente. Não, pode falar que eu sou forte. Pode falar. Não, que tu é forte, a gente sabe, né, que tu... Porra, tu aguenta o vantuiu da comunidade. Porra. Menina, nem me lembra que aquele homem desviou meu septo. Era boa. Ai, porra. Nossa, três dias sem respirar. Foi um honro. Nossa. Ah, que bom que ele desviou, olha que tu já é desviado mesmo, acho que... O quê? O que foi? Que tipo de preconceitozinho é esse aqui, né? Entrei uma raia, ó. Há espaço pra precon... Ai, porra, meu peito. Há preconceito, Marraia? Há espaço? Peço desculpa, tá? E outra coisa. Acabou, ó, Maicon, acabou de falar a verdade. Parar, está te traindo, ponto... O quê? Ai, não, você... Ô, Maicon, olha só. Maicon, olha pra mamãe. Olha pra mamãe. Ô, Maicon, pelo amor de Deus, calma, tá? Olha aqui, não, eu não vou guardar. Eu não vou guardar segredo, porque eu não sou pote pra ficar guardando coisas, não. Fala, quem é a vagabunda? Não, agora, agora tu abre a tema do pote. Fala quem é. É, Maicon Aurélio, neto de Alzira. O quê? Eu vou te manhar, Zina? Ah, ô, ô. Não vou mais acordar. Ai, mãe, eu tô falando, precisando. Nossa, mas que raiva. Tu quer que eu acabe com ela, bro? Não precisa fazer nada, Marraia. Não precisa que eu mesmo vou resolver com as minhas próprias mães mesmo. Marraia, pelo amor de Deus, não vai fazer nada porque você não se arrependa. Marraia, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Dá licença, gente. Dá licença, que eu tô indo lá. Maicon, calma. Eu vou lá. Calma. Eu vou lá na casa da Alzira, mãe. Eu vou me resolver com essa viada. Eu vou contigo. Vai, querida, pode, para a sala. Eu vou contigo, deixa, deixa aí. Por quem viva de marido e mulher, eu meto a colher. Bora, mãe. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Gente, eu acho que eu ouvi uma franga piando no lixão. Como é que é? Eu não sei se é, mas a galinha velha vai aparecer que tu não vai mexer com o vinto do meu zonina. Não, 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 não. Não, volta, volta, volta. Não vai embora, não, meus gatinhos. Vambora sim, gatinho. Gatinho. E é que essa bicha tá levando o dinheiro de vocês, seu velho burro. Viu só o que você fez? Não, viu só o que você fez. Quem mandou mexer com o meu homem, sua vagabunda. Meu amor, eu não tenho culpa se o teu bofe come quentinho aí em casa e procura banquete na rua. Vamos lá, gente. Isso aí tem um fundo de verdade sim, porque o malandro toma a sopa a vida inteira, vê um pedacinho de carne, irmão, cai de boca. Paca, morena. Paca, merda, morena. Eu mesmo sou ruim que teu espeto não tava espetando uma carne. Seu champarazinho, fala direito comigo. É o parazinho e a parasita, né? Ridícula, ridícula. É uma dupla sertaneja. Pela a boca. Pela a boca, peguei essa, porra. Fala para lá. Fala para lá. Fala para lá. Que facaria é essa com essa zinha aqui, hein? Essa zinha não, tá? Porque eu tenho nome, pronome e codinome. Querida, codinome e beija-frô, minha chubaca ali de ficador. Pronto. Oh, chubaca. Chupa. Fica quieta. Fala na lá. Chupa. Fala para lá. Gente, olha, eu vou ter que me ausentar, que eu vou ter que resolver umas coisas aí, tá? O senhor, 01, não vai a lugar nenhum, porque o senhor é um moleque. Olha aí. O senhor é um moleque. Pente para sair. Nossa. Ai, tepecota. Adorei. Que tensão você tá. Tá vendo, Moreira? É assim que tinha que ser homem dentro de casa, seu porto. Pelo amor de Deus, amor. Eu tô aqui quietinho, apaixonado por você. O que tu quer, amor? Que tu não fique quieto, que você se mova, porra. Ai, meu Deus. É chubaca, saca-olha, tapete. Ai, chubaca, caca-olha é interessante. Queriam ver, nunca vi. Queridas, podemos focar no meu problema, que a gente tá com o elenco aqui esperando resolver a situação? Hein? Vou ter que escolher agora? Sim, querida. Eu quero que você me diga agora. Ou ela ou eu. Ou ela ou eu. Quantas vezes tentei, não saí pra dizer. Mas na hora H... Nossa, o senhor... Marraia, marraia agora. Quer saber? Vai parar. Vai, ó. Quero saber. Vamos lá, vai. Vai escolher agora. Eu tô de saco cheio de tanta marcação. Eu não sou jogador de futebol, não. É, mas marca meu filho durinho por trás. Marca. Foi mal, Michael. Tudo bem. Mas uma atitude fala mais que mil palavras. É, fez poesia, o poeteiro. Eu aí, não. Eu não acredito. Eu ainda acredito. O Marcelo Marco Aurélio levou. Esse é. Como é que ele? Marca nossa. Masanta. Muitas fãs em torno da sua mulher. Eu, colegas, de ter piedade na rua. Acordi. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Dispray, dispray, dispray. Dispray, dispray. Dispray, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Vai, vem, 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 vem. Vai com marco. Pega não, 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 virou, 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 vai. Gente do céu, eu não tô acreditando que eu tô passando por isso, gente. É, Maicon, mas pode acreditar, tá? A gente quer que o Pará te trocou pela cutícula do Marco Aurélio. Sensibilidade zero, né? É, mas autenticidade 10, média 5 pra 6. Que isso, bretinho? Ana Boa, quer que eu arranque as pernas dela com o dente? Eu quero. Eu arranco. Vai da bunda. Marraia, também ela tem um pouquinho de culpa, né? Mas quem é safado mesmo é o Pará. O Pará é um cretino, cachorro, safado, sem vergonha, vagabundo, gostoso. Ai, que negócio. É, amiga. Meu Deus, como esse Pará é gostoso, mãe. Nossa, que propaganda. Vou ficar atento, hein? Arraba teu olho. Maico, deixa de ser bobo também, Maico. Pô, divide o teu bó, afinar com a bicha. Ah, quem? Você é maluca? Que baruca, mãe? É melhor meia pensão que pensão nenhuma. Querida, falar um negócio que você leva pra tua vida. A única coisa que divide homem é a calça jeans, que põe um ovo pra cada lado. Onde é que você vai? 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 Eu vou resolver essa história. Eu não tenho que dar satisfação na minha vida pra você, não, tá bom? O que é isso? Mas eu vou resolver essa palhaçada na casa da Alzira. Faça isso, mãe. E se a Alzira se meter, eu meto-lhe a forrada nela e no neto dela. Mete, mãe. Isso. Eu vou pegar aquela velha e falar, teu filho da porra. Isso. Cuidado. Só de pensar que até fui com a tua cara Quando tu pega de jeito e não para Ah, mas, sinceramente, eu achei que tu tava mais preparado pra essas coisas duras da vida. Ai, Bri, eu tava, querida, mas a pancada foi forte, né? Nossa, foi fundo no meu útero. Quem é isso? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ai, é verdade. Dá mais cuidado pra não bater a galhada no teto. Galhada! Meu Deus! Galhada! Galhada! Que chato! Tô aqui no quarto humanizado. Dá licença aí! Dá licença! Dá licença! Gente, tá fazendo o que aqui, canalha? Tá fazendo o que aqui, canalha? Olha, eu pensei bem e eu acho que eu fui muito sacana contigo. A gente precisa conversar, Maicon. Eu... Olha aqui. Vem pedir perdão? Foi? Pedi perdão? Eu não aceito perdão, eu aceito Pix, tá? O meu Pix é o meu CPF. É 0800 777. Não, Maicon. Esse é o Criança Esperança. Eu confundi. Não sei de cabeça o meu CPS. Pronto. Tá bom? Manda inbox depois pra ele. Eu vou te mandar inbox. Olha aqui, querida. Eu vou te falar a verdade. O Marco Aurélio descobri tudo da putinha. Tudo o quê? Ele era um sugar baby de todos esses velhos da comunidade. Queria pegar ela. Ele estava fazendo turismo sexual. Vaga! Como assim? Quer que eu te explique como funciona? Ele estava 3 anos, porra. Com todos os velhos. Pra ganhar dinheiro. Ele estava distribuindo o currículo na fila do INSS. Vai gostar de saco murcha? Se like. Olha aí, olha aí na área. Olha aí na área. Cheio de felicidade. Chamamos pelo nome, né? Sabe como chamamos? Imagina que tá tudo em cima. Ah, tá. Em cima da validade. Pronto pra vencer. Ah, para. Ah, para, Moreira. Tô sentindo um chicletinho. E aí? Pará. Hein? Como é que fica a marca Aurélia nessa história toda? Gente... Ih, esquece a Marquinha. Eu não quero saber daquela piranha rodando a comunidade. Fica sossegado, doce. Eu já dei ordem aqui. Ela não caminha mais aqui na comunidade. Não vai aparecendo. Ah, para aí. Tu me quebra. Marca Aurélia não é minha melhor cliente. Como é que fica o mês de unha? Olha na cara que eu vou enfiar. Tomando meus clientes. Ô, você é sacanagem. Pode deixar, Brite. Eu vou ligar pra você pra gente marcar a unha depois, tá? Claro. Outra árdua. Maiko. Você me perdoa. Hum. Olha, parar à vontade. Bem à vontade a dizer não. Eu só vou te perdoar, Pará, porque eu sei que eu faria muito pior. Como assim faria muito pior? Tá melhor entra em detalhes, senão você vai pirar, tá? Gente, eu já vou parar com isso. Senta aí que eu vou falar uma laça. Vai falar rapidinho. Uma sabedoria? Uma sabedoria. Uma minuta de sabedoria. Calma que eu ainda não tô todo de boa. Chifre. Não procures por ele que tu não acharás, porque se procurarás acharás. É, Mateus, querida? Versículo 7. Ah! Que saboreira! Ih! Tá pegando meu homem agora! Ah! Comigo não! Ceguei! 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 Ceguei!